Eu peço a ofensa de lá, é a glória de Deus, eu vou dar, eu sou Deus, Senhor. Já me lembro que passou, o Senhor crescendo, a levantar de novo, e eu sempre conheci, até hoje nós vamos, a graça é a retornação. Por ela tem o embargo, na hora que aconteceu, até hoje nós vamos, a graça é a retornação. Por ela tem o embargo, na forma de Deus, eu vou dar, 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 eu vou dar. Eu peço a ofensa de lá, é a glória de Deus, eu vou dar, 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 eu vou dar Amém. Amém.